Mais um SMS que chegou aqui, pode mandar sua pergunta pelo nosso SMS. Ela não colocou o nome dela, porque ela está dizendo o seguinte. Eu sou evangélica e não concordo com o sábado. Vocês seguem o Velho Testamento. Eu, o domingo, dia da ressurreição. Jesus pediu para que guardássemos o domingo no Novo Testamento, professor, por ser o dia da ressurreição? O sábado era para ser guardado apenas no Velho Testamento? Então, veja, querida irmã, você é uma filha de Deus, sincera, está se deparando, obviamente, com algo diferente daquilo que você acredita. Mas Deus considera muito a sua sinceridade, o seu desejo de aprender. O que eu peço que a irmã tenha o coração aberto ao estudo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar guiando-a em relação a esse tema. Em primeiro lugar, querida irmã, nós não vemos na Bíblia a autorização para a mudança do dia de guarda. Mesmo com as melhores das intenções, por exemplo, celebrar a ressurreição de Cristo. Mas não temos essa autorização no texto bíblico. Eu vou começar lendo aqui para você um texto, que é Mateus capítulo 5, verso 17. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse o seguinte. Aqui. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, os escritos de Moisés, ou os profetas, o restante do Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir, no grego plerô, significa completar e encher, ou seja, Cristo veio e o dar o verdadeiro sentido de todo o Antigo Testamento. Sentido que eles haviam perdido, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, ou um tio, nenhum acento, nenhuma letrinha, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então avalie comigo, querido irmão, uma coisa. Se Deus, se Jesus não autorizou tirarmos nenhuma letrinha i da lei, por exemplo, o mandamento diz assim, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se não é para tirarmos nem a letrinha i da palavra dia, se não devemos tirar nem mesmo um acento da lei de Deus. Se Jesus diz que até que o céu e a terra passem, e o céu e a terra não passaram ainda, existem até hoje, o Antigo Testamento, juntamente com o decálogo, será eterno, como que nós vamos permitir que uma interpretação humana acerca da mudança do dia de guarda influencie a nossa vida cristã? Não podemos. Jesus não autorizou esta mudança. Eu gosto de um comentário, irmã, da Bíblia de Estudo Plenitude. Lógico, os eruditos ali não defendem a observância do sábado, né? Mas comentando Romanos 3,31, eles dizem o seguinte, que quando Paulo diz que não anulamos a lei pela fé, não é? Eles comentam o seguinte, que a morte de Cristo na cruz é uma das maiores provas de que a lei é eterna. Por quê? Porque se a lei pudesse ser mudada, Cristo teria mudado esta lei no céu e nem teria vindo morrer por nós na cruz. Então, como a nossa salvação exigiu que Cristo sofresse a penalidade da lei no nosso lugar, isso prova que esta lei é eterna, é imutável. Ok? E quanto a celebrar a ressurreição de Jesus no domingo, veja, é uma boa intenção, mas eu posso lhe mostrar biblicamente que Deus já criou uma outra forma de celebrarmos a ressurreição de Jesus, e não é a guarda do domingo. Ok? Vamos ler o que está em Romanos, capítulo 6, versículo 4. E eu penso assim, irmã, que se Deus já estabeleceu uma outra forma de celebrar a ressurreição de Jesus, nós seres humanos não deveríamos querer corrigir algo que Deus fez, ou sugerir algo que Ele deve ter feito? E em Romanos 6,4 diz assim, Veja, já foi estabelecido o batismo por imersão como a forma de nós celebrarmos tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo. Porque quando você foi mergulhada nas águas, você morreu com Cristo para uma vida de pecado. Quando você foi erguida das águas na sua igreja, você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Neste momento do batismo por imersão, é que a irmã comemorou e celebrou a ressurreição de Jesus. E isso pode continuar a ser feito de acordo com Paulo em 1 Coríntios 11, por meio da celebração da Santa Ceia. Então, irmã, não há base, não há base alguma para a mudança do dia de guarda, não há base alguma para nós celebrarmos o domingo como o dia da ressurreição, porque o batismo por imersão já é o método criado por Deus. E eu acho que é muita pretensão de um ser humano querer corrigir a Deus ou sugerir que Deus faça algo. Então, siga adiante no seu estudo sincero da Bíblia e Deus vai abençoar você.